O caso é o seguinte, a informação que eu tenho, Fabíola, é de que a estratégia de Bolsonaro é esticar essa corda até pelo menos o dia da posse. Ele vai tentar, vai ficar jogando, blefando, jogando suspeitas de que pode haver um golpe, de que não pode haver, de que os militares estão apoiando, fake news, que a turba bolsonarista embarca também, tipo, agora nós estamos tendo uma, o exército foi fazer uma operação na fé e eles disseram que era uma operação de golpe, quer dizer, o Bolsonaro vai ficar jogando, o vice-presidente, o candidato a vice do Bolsonaro, o general Braga Neto, lá no cercadinho, foi dizer para os bolsonaristas, olha, mantenham-se aí em forma que a gente está, não pode falar agora por quê, etc. Lançando suspeitas no ar, a ideia é esticar essa corda até a posse para criar um clima contra a posse, na melhor das hipóteses ou melhor das hipóteses para eles, você tem na posse mais uma série de protestos, etc. É essa a estratégia deles, se isso daí, para eles, se resultasse em golpe, seria ótimo, mas não há na sociedade essa possibilidade, não há espaço para isso, nem aqui dentro, nem internacionalmente. Os militares mesmo sabem disso, se eles entrarem nessa furada, eles vão estar jogando a instituição completamente na lã em relação ao mundo, em relação aos Estados Unidos, que são geopoliticamente o grande aliado dos militares para o governo, então eles sabem disso, sabem que não tem jogo, mas estão dando corda. Desculpe a expressão, do Rio de Janeiro, na praia, a gente chama de dar corda a maluco, é isso que estão fazendo, estão dando corda a maluco, o Bolsonaro quer dar corda a maluco, e os malucos estão aí na rua fazendo essa bobageada. Olha, eu vejo uma paródia, muito sinceramente, é uma paródia, porque para quem viveu aqui aqui nos últimos anos, para quem viveu os anos Trump, para quem viu a transição de poder entre Trump e Biden, transição que nunca ocorreu na real, porque não houve sequer uma admissão de derrota, tal qual o presidente Bolsonaro imita agora no Brasil, é tudo uma espécie de paródia de coisas já vistas, assim. Então, há uma imitação, na verdade, é uma farsa, né, porque essas tentativas aí do Bolsonaro de querer ficar com cara de Trump, bom, primeiro ele não é o Trump, segundo que o sistema brasileiro é completamente diferente do sistema norte-americano. Bolsonaro, aqui existe um processo de certificação das eleições que é muito demorado, assim, entre as eleições em si e o processo de certificação, tipicamente corre mais de um mês e meio, né, ou em torno de um mês e meio, um pouco mais de um mês, na verdade, um pouco menos de um mês e meio. E esse foi um período em que o Trump explorou de tudo para tentar derrubar o resultado das eleições. Então, ele foi pelo caminho da judicialização, ele foi pelo caminho do questionamento explícito de que se as eleições tinham ou não sido legítimas, conseguiu convencer uma parte relevante do Partido Republicano e das pessoas que pertencem ao Partido Republicano de que as eleições haviam sido fraudadas, apesar de não haver qualquer evidência, incitou uma insurreição no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Tudo isso aconteceu aqui. Nada disso vai acontecer no Brasil, porque, assim, o Brasil tem outro sistema. O nosso sistema certifica as eleições praticamente de pronto, assim, as eleições ocorrem e elas são certificadas naquele momento. Não tem colégio eleitoral, então não tem essa história de você botar os representantes do colégio eleitoral para votar e depois isso ser certificado pelo Congresso, como existe aqui, que foi o dia em que a insurreição ocorreu. Não existe isso. Então, os resultados estão dados, os resultados estão postos, já fizeram auditoria nas urnas, inclusive o Ministério da Defesa, que não foi solicitado para fazer auditoria das urnas, apresentou um relatório de auditoria das urnas. Enfim, não tem qualquer tipo de evidência, como a gente sabe, de que tenha ocorrido qualquer coisa que ilegitime as eleições. Então, é uma tentativa de desespero. Ele pode judicializar o quanto ele quiser, ele só vai estar fazendo mal ao país nesse processo. E aí me espanta que esse tipo de artimanha, que é uma artimanha que prejudica o país e prejudica o país no momento, como eu disse, delicado, me espanta que isso não assuste o mercado. Assim, como? Como é que essas tentativas, elas passam em branco? É meio estranho, né? Pelo menos assim me parece. Tem uma coisa que é clara dentro do Ministério, até pública, que teve uma execução muito baixa, ao longo desses últimos quatro anos, todo o período em que a Damares foi ministra da área, eles fizeram ali, juntaram toda a questão, equidade racial, mulheres, direitos humanos, e eles trazem ali uma visão completamente distinta do tratamento da área de direitos humanos. Então, não investiram praticamente nas políticas do setor. Tem um estudo que eu citei, que é a conta do desmonte, feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, para a gente ter uma ideia, só nas políticas de promoção de igualdade racial, diminuiu oito vezes, entre 2019 e 2021. Na área de mulheres, reduziu 46% de 2021 para 2020, e nas políticas da área do sistema socioeducativo, encolheu 70% nos últimos quatro anos. Então, tem uma preocupação dentro do grupo de transição dessa área de direitos humanos, que é ver o que está planejado em termos de orçamento, para saber o que vai dar para executar já no ano que vem, e tentar reestruturar as políticas. Vou lembrar aqui, para quem acompanha, uma das áreas ali que o Ministério acompanha, por exemplo, a área de memória, verdade, justiça, identificação de desaparecidos políticos, da Vala de Perus, em São Paulo, que era um trabalho que vinha finalmente acontecendo, início das identificações, ainda em 2018. E aí, tudo isso, porque ficou muito aparelhado, né, Fabíola, entrou lá um monte de gente que não tem formação para essa área, não tem sensibilidade para essa área, e tudo isso foi parando. Então, eles querem traçar um diagnóstico para ver como é que está, e também vão fazer encontros com entidades da sociedade civil, encontros rápidos nos próximos dias, para tentar também ouvir das entidades, o que é que aconteceu, o que é que está faltando, o que é mais urgente, para daí começar a traçar as primeiras urgências de 2023.